Um acidente entre um automóvel e um caminhão MUC foi registrado na tarde desta sexta-feira em São José do Ouro. A sapata do MUC do caminhão atingiu o automóvel que estava estacionado, provocando danos de grande monta. Com a força do impacto, o veículo foi imprensado contra um poste de energia elétrica. Apesar do susto, ninguém estava no automóvel e não foram registrados feridos.